Salve rapaziada do youtube, beleza, sejam muito bem vindos a mais um dia aqui, aqui quem fala é o Kai e no vídeo de hoje Desculpe pela tosse que eu to sendo demais, a gripe me pegou, sabem como é né Enfim, gente, o vídeo de hoje vai ser muito legal, é sobre a nova atualização de Survive Tech Killer Então pessoal, não percam, por favor, essa nova atualização ficou muito foda Vamos dizer assim, um pouquinho foda né, mas vamos lá Enfim, pessoal, na atualização de Survive Tech Killer, eu quero saber a opinião de vocês, então comente aí muito, tá bom E pra quem não sabe, Survive Tech Killer já tava há um bom tempo sem atualizar, já começa por aí, tá bom Então aí finalmente eles foram atualizados, tá Eu vou mostrar todas as coisas que veio, fiquem tranquilos, tá bom Vamos lá, vamos começar primeiro então pessoal, que é o que? Antes de começar o vídeo, por explicar a atualização, deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito E ative o sininho pra não perder nenhuma situação de vídeo, beleza? Porque tá tendo vídeo aí quase todos os dias Inclusive eu vou postar sim o vídeo do Yo-Kai lá, mostrando os vazamentos novos Enfim, calma gente, calma, 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 tá bom? Calma Vamos lá É, o que acontece pessoal? Saiu um novo update, tá? O STK, pra quem não lembra, o Survive Tech Killer, ele participou de um evento chamado Terrant E o que acontece, esse evento do Terrant, ele meio que voltou, né Só que assim, com umas coisas a mais, coisas novas, vamos dizer assim E aí o que acontece, esse evento mecânico aí, o que ele tem? O novo mapa, que é o Junk Ride lá, que é um mapa permanente Eu não joguei nele ainda Tem um código, o código eu acho que vai estar aparecendo na tela aí Have Pride, você ganha uma faca de 2024 Size of Pride lá, enfim E tem também uma nova caixa que é permanente Então anota aí, permanente, mais uma caixa que é permanente E tem 12 novas armas, enfim, blá 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 Tem um novo killer permanente, que é o Scary Berry E tem um outro killer aí, que é limitado, que é o Ghost Scary Berry Ou seja, a gente vai ter que juntar ele pra caralho Pra pegar, pra formar rapidão, pra pegar esse killer, beleza? Tem um novo arma, chamada Pizza Cutter Que ela é ilimited Ou seja, essa arma aí você vai ter que pagar por gemas Sempre tem, lembrando, todas as atualizações que o SuevT Killer lança Sempre tem uma faca que vai custar gema É muito foda, é chato, pra cacete T-Hig Voltage Lobby, ou seja, ele voltou É aquele lobby lá do T-Hunt, né, que tinha E também, um novo raro drop, que sempre tem nas atualizações Que é o Battle Ridge Power Gear Sale Ou seja, é uma faca aí que ela é dropada no mapa E você tem 1% de chance de pegar esse drop com sucesso Lembrando, este evento vai acabar 30 de junho Eu não sei se é isso, 30 de junho ou 30 de julho Mas é junho, então eu entendi que é junho Mas me corrigem se eu estiver errado, tá? Ou seja, até lá a gente vai ter bastante tempo pra farmar Então vai ser muito bom isso, tá bom? Changes, o que que mudou? A Float Sandrick agora pode ser trade, ou seja Pra quem não lembra, seria aquele killer Ou a faca dele, enfim Tem mais server, relocate, e tem community E o puzzle has concluded, has been removed É que é um puzzle lá, não entendi Essa merda desse olho de puzzle aí Enfim, não entendi, tá? Só pra deixar claro E o que acontece? É, então pessoal, tipo assim Foi tudo isso que teve de novo, cara Eu achei o lobby assim muito legal Eles trouxeram aquela temática de craft update mesmo Só que eu não entendi porque que eles voltaram Com o bagulho do Terrant, sendo que já acabou Enfim, dono do jogo, né? Eu não sou Sobre os killers Eu não joguei, eu não tenho ainda Eu não posso opinar pra vocês Mas as facas em si Tem umas facinhas que são bem legais Mas as outras são meio paia Agora eu vou falar uma coisa que eu achei, tipo, ruim Que é fazer que você pega recipes Pra você craftar facas Nossa, esse bagulho é muito zoado Vai ter muita faca ali Por exemplo, tem gente que não tem Tem que gastar horrores de dinheiro Pra pegar todas as facas do evento Eu achei isso muito zoado, de verdade Eu achei muito mesmo Então, tipo assim, é zoado, mano Muito zoado mesmo É realmente zoado Eu achei paia Mas, pessoal Foi esse update, tá? Que eu mostrei pra vocês Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram aí, deixe o like Se inscreve no canal se você não for inscrito Ative-se de não perder a notificação de vídeo Então é isso, pessoal Tamo junto Falou E fui Tchau 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 Tchau